O Irã Ferreira, mais conhecido como Luva de Pedreiro, foi exposto pela sua ex-namorada e mãe do seu filho, a Távila Gomes. A influenciadora postou um texto em seus stories contando que foi traída dentro da própria casa durante toda a sua gravidez. Uma internauta questionou, você e o pai do Davi estão juntos novamente? E Távila respondeu, desde quando saíram as fofocas eu nunca me pronunciei por causa da minha saúde mental e da gestação, mas uma hora cansa de ouvir e ler tantas coisas e vocês não sabem o que se passa por trás. Não vou ser julgada, por algo que não tenho culpa, fui traída a gestação inteira dentro da própria casa e mais um milhão de coisas que nem caberia aqui e eu me calei esse tempo todo, mas uma hora cansa, essa é a verdade e não, a culpa não é minha e eu não sou a única a passar por isso. Não gente, não estamos mais juntos, permito ele conviver e participar por causa do Davi, isso quando ele quer. No Twitter os internautas debocharam da situação e principalmente de Távila, dizendo que ser traída por luva de pedreiro deve ser uma das piores humilhações que alguém pode sofrer na vida. Confira alguns comentários. Levar chifre do luva de pedreiro deve ser pior do que se arrepender de comprar um Windows fone. Se dar pro luva de pedreiro é humilhante, imagina ser corna pra ele. KKKKKKKKKKK. Que pariu. Imagina ser corna do luva de pedreiro. Mulheres bonitas dão chances para um feio e eles agem como se fossem bonitos. O filho do ex-casal, que se chama Davi Cristiano Ronaldo, nasceu há cerca de um mês, dia 7 de março e de acordo com os rumores da internet, Távila pediu 80 mil reais de pensão, mas luva pediu revisão, afirmando que não consegue pagar esse valor. O influenciador que teve uma ascensão meteórica no ano de 2022, conseguindo contratos milionários com grandes marcas, parece estar se afundando há algum tempo. Ele vem sendo muito criticado após ter aberto a sua casa de apostas, a LuvaBet, que já conta com diversas denúncias de fraude. Até o MC Daniel, que foi contratado pra ser garoto propaganda da casa de apostas, também denunciou a empresa, revelando que não havia recebido valor combinado e acusando os empresários de estelionato. Pra piorar, Luva também foi detonado por ter feito publicidade de uma loja de armas, dando mau exemplo para o seu público, que é composto por uma boa porcentagem de crianças e adolescentes. Este vídeo é patrocinado pela Blaze. Blaze é um site de jogos de azar para maiores de 18 anos, em que você pode ganhar e perder. Jogue com responsabilidade. Crash 2 e Mine são alguns dos jogos mais divertidos da plataforma. O Crash 2 é um jogo muito fácil de jogar. Você faz um depósito, adiciona o valor escolhido, vê o multiplicador subir e faz o saque quando estiver satisfeito com os seus ganhos. Lembrando que você terá uma jogada bônus, que pode aparecer de uma forma aleatória. Se você vencer essa rodada, seus ganhos serão dobrados no final. Mas isso também é um jogo super simples. É exatamente um campo minado. Você deve descobrir e clicar nas joias que vão multiplicar os seus ganhos, evitando as bombas. Eu recomendo usar o método de depósito Pix. O dinheiro estará na sua conta Blaze em alguns segundos. Para começar, o depósito mínimo é de apenas R$ 1. Aproveite e cadastre-se agora. Você também pode sacar seus ganhos com o Pix, agilizando ainda mais o processo de retirada. O site da Blaze pode ser acessado por computador ou celular e conta com um suporte 24 horas diretamente da plataforma. Inscreva-se agora com o meu código treta e receba um bônus de R$ 1.000, além de 40 rodadas grátis. Para obter o código, basta clicar no primeiro link da descrição. E também é notícia! E por falar em casa de apostas, quem também abriu a sua foi o John Vlogs. E ele colocou o nome de John Bat. Surpreso, o My Conquista postou um vídeo comentando sobre isso em tom de ironia. Olha só, Chicola. Temos uma novidade aqui dentro do mundo dos negócios. Dos negócios diferentes. Dos negócios que, se fosse durante a pandemia, eles não paravam. Ou parariam, se fosse físico, porque não é algo muito necessário. Mas foi uma conquista, querido ou não, aqui para o John Vlogs. Porque o John Vlogs, o grande rapaz aí que por muito tempo pensaram ser um dos donos da Blaze. Ele agora está abrindo o seu próprio cassino. Olha só, Chicola. Ele abriu o próprio cassino dele. Ele abriu o cassino John Bat. Acabou de postar, tá? Ó, postou às 11h40. A partir de hoje está liberado gritar, paga John. Feliz em anunciar para vocês. A casa de aposta que serei CEO. Ele é CEO. E irei na busca de entregar entretenimento que sabemos bem como fazer. E, sinceramente, ele foi muito corajoso em anunciar que ele é dono de um cassino, cara. Para mim, todo cara que diz que é dono de cassino, ele corre um risco grave de vida. Porque, por exemplo, ninguém sabe do dono da Blaze, né? Aí o cara vai lá, aposta, fica malucão e começa a apostar todo o dinheiro que tem. Aí ele quer o dinheiro de volta, né? E o cara não sabe perder. Aí ele não sabe que é o dono da Blaze para cobrar ele, né, cara? Ele já sabe que é o John Vlogs. E ele já sabe que existe um caminho de encontrar o John Vlogs. Aí, pô, é muito difícil, velho. Eu não teria coragem de ser sócio de cassino, não, velho. Vamos ver esse vídeo aqui. Day News. Voltamos dos comerciais e agora a gente vai falar sobre John Vlogs. Olha só. Ainda estamos esperando o pronunciamento do influenciador. O que você acha sobre isso? Bom, os outros influenciadores já falaram e trouxeram as suas defesas. O John não. Só tirando o corpo fora. Tirando o corpo fora? Agora estou tão dentro que eu vou abrir minha própria bet. John Bet já é realidade. Isso aqui não faz muito sentido, né? Porque, tipo assim, isso aqui foi uma piadinha com a época da Blaze, né? Sendo que o John Vlogs, o que ele mais se fazia em live era se explicar. Assim, não é assim que funciona. Cassino é assim, gente. E assim funciona. Cada empresa tem o que ele mais fazer a se explicar. Mas deu pra entender aqui. Então não. Só tirando o corpo fora. Tirando o corpo fora? Agora estou tão dentro que eu vou abrir minha própria bet. John Bet já é realidade. Já é realidade. A minha trajetória até aqui mostra aqui. Resiliência e visão passos à frente geram bons frutos. O resultado é prático. Fechou. A gente já fecha isso aí. Tá? Tranquilo. E não se trata de tudo isso aqui. Ou o carro que está lá fora. Se trata de como eu cheguei até aqui. Sabendo utilizar todas as ferramentas que eu tenho. John Bet, essa é a nova plataforma. Aqui dentro. Agora eu sou uma bet. Olha só, agora eu sou uma bet. Mas John Vlogs parece não ter se importado. Ele respondeu em sua live agradecendo a publicidade gratuita. E chamando o youtuber de X9. Veja só. Ainda bem que vocês virem. Eu já ia ficar puto sem bater. Racha sumiu, Racha. Aí, ó. 19 mil views. Porra, brabo. Brabo, brabo, brabo. Esse aqui foi o primeiro que correu, né? Quando aconteceu a parada blazing, né? O primeiro que fugiu, né? Rapaz, esse foi o primeiro. O primeiro. Se tivesse X9, esse era o primeiro, o X9. Era o primeiro X9. Correndo. Correndo, eu falava. Não, não, não. É ali, 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 ali. Ele correu a pontuação. O primeiro. Eu sempre fui contra. E recebeu o salário. Rapaz, ele tá de boa, tropa. Não, não tô. Não é farpas, cara. Mas tu não respeita agora? Posso falar? Eu sempre falei. Calma. Eu, John Vlogs, não tô falando do Michael Custer. Mas de todos igual a ele. Quero saber de Michael Custer, não. Todos que fugiram. Todos que fugiram do bagulho do cassino. E agora viram que a Blaze tá regulamentada lá, tá ligado? A HypeBunch trabalha ainda com a Blaze, gente. A minha empresa, a HypeBunch, trabalha com a Blaze independente da John Betts. Só pra avisar pra vocês. É... Sendo legalizado. Tá pagando as paradas do Brasil. Os processos tá encaminhando tudo certinho, bonitinho, tá ligado? Não tem o que dizer. Os caras tá tudo doido porque deixaram de ganhar dinheiro. O site tá fazendo a parada na moral. E agora tá olhando assim, falando... Eita, rapaz. Que isso? Deixei de ganhar a maior nota. E falei mal. E agora? Não tem outra que vai pagar igual, né? Eu bati de frente com a Globo. Nos meus stories. Tava batendo de frente com a Globo, cara. Isso mesmo. Tava batendo de frente com a Globo, mano. Até que me prove o contrário do bagulho. Cê é louco? Ah, mas minha conta sumiu da Blaze. Você foi fraudar, foi fazer bônus fraude. Foi botar CPF do tio, da avó, do avô. Faz a parada na moral que não dá merda, mano. Qualquer jogador que cria parada própria. Faz a parada na moral. Não dá zica, mano. Não dá zica. É quando o cara tenta ser esperto. Mais esperto que o site. Entendeu, avô? O original, véi. E o Brasil... Aí, ó. Outro aí, ó. Outro aí. Logo esse aí tenta ser mais esperto que todos. Cheguei, viu? Cheguei, viu? Enquanto isso... O Toguro causou polêmica ao postar um Reels alfinetando criadores de conteúdo adulto. Olha só. Trampa do quê? Eu venho de um país. Tu não tem carteira assinada, não. Não pega a buzona, acorda cedo, não, né? Não. E fala que onde faz é trabalho, pô. Nos comentários, o público se dividiu entre homens dizendo que vender conteúdo mais 18 é a mesma coisa que se prostituir. E criadoras de conteúdo adulto pedindo respeito ao influenciador. Veja alguns. Ser puro virou trabalho agora? Aí você foi demais, né, Toguro? Respeito é bom e todo mundo gosta. Aí é foda, né, Toguro? Diminuir o trabalho dos outros. Melhor que ser CLT. É trabalho sim. Damos duro todos os dias. Em V pensa que o Toguro pega a buzão e tem carteira assinada. Após a repercussão, Toguro se pronunciou em seus stories para esclarecer que não tem nenhum tipo de preconceito com essa profissão e que seu post foi apenas um meme. Confira. Galera, eu fiz um meme ontem zoando as meninas que produzem conteúdo para plataformas de conteúdo mais 18, certo? Você que não sabe, você que está agora na internet, a Mansão Maromba sofre até hoje porque lá atrás a Mansão Maromba foi... É, na realidade foi não. É a casa que recebe todos os públicos. Lá atrás gravamos, recebemos, fizemos diversas meninas que postam conteúdo. Tranquilo. A Mansão Maromba nunca vai brecar ninguém. Pelo contrário. A Mansão Maromba é eclético. Tem várias tribos. Só que eu surfo. A Mansão Maromba, vocês não sabem, em primeira mão, a Mansão Maromba sofre até hoje. Eu deixei de fechar vários contratos, várias empresas não querem fechar com a Mansão Maromba pelo passado dela de ter apoiado, de ter recebido todos os públicos. Tanto trans, tanto lésbica, tanto meninas mais 18. Então, lá atrás a gente recebeu meninas que fazem conteúdo, fizemos meninas... Foi o auge. A Mansão Maromba teve e é, que é hoje, graças à fase new era dela. Graças à fase onde tinha todos os públicos. Era MC, era artista, era funkeiro, era bodybuilder, marombeiro, trans, mulher, homem, produtor de conteúdo, produtora de conteúdo só aqui. Tudo tem um preço. A liberdade de expressão tem um preço, mano. Tô pagando até hoje por isso e pago, na realidade, porque a gente nunca vai fechar a porta pra ninguém. A Mansão Maromba recebe todos os públicos. Então, quando eu comecei a trazer, até mesmo a galera do funk, mano, a minha galera, lá atrás. Pô, mano, você tá andando com o funkeiro? Pô, você tá andando com essas meninas? Pô, você só anda com puta, né? Até hoje, mano. Sai na rua, a Mansão Maromba, aquela casa lá, né? Que tem um monte de meninas. Só que assim como a Mansão Maromba paga um preço por ter recebido essas meninas, por receber e não ter problema algum, a gente tá treinando, inclusive, tem meninas que tão aqui agora. Vou gravá-las ali. Tão treinando ali, fazendo o conteúdo do Dallas. E eu tô aqui treinando. Tô aqui fazendo o meu. Então, Mansão Maromba é isso, mano. Olha o Goku, olha o Toguro, olha o Cachorro Louco, olha o Ziz, olha o Cérebro. Eu sou fã do Cérebro, mano. Mas tá aqui, é liberdade, todo mundo. Assim que crescemos, aqui que a gente formou o Ramon, aqui que a gente formou o Cremozinho, aqui que a gente formou trilhões de meninas que tão no auge aí hoje. Pelo esse tanto de pessoas aí, né? Só que paga um preço. Então, você que produz um conteúdo, mais 18, você paga um preço também. Vão te criticar, vão te jogar lá embaixo, vão te taxar disso e daquilo. Tem que estar com o psicológico bom. E o meu conteúdo é só meme. Então, tô longe de criticar alguém, mano. Cada um faz o que quer da vida. Cada um, não comendo a minha parada, fia, pode fazer o que você quiser da vida. Isso é tudo, pessoal. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Muito obrigado e até a próxima.